o pezinho de fisales pessoal eu vi crescendo no mato espontâneo mesmo eu devo ter comido alguma fisales deixado cair quando fui roçar eu vi que o pezinho tava enorme já tá produzindo essas daqui até morreram mas tem umas aqui que estão maduras eu vou colher porque eu vou fazer o plantio vou fazer a germinação naquela minha sementeira industrial e eu vou mostrar para vocês depois olha que bacana fisales crescendo no meio do mato capim algumas árvores mais capim e olha que interessante esse aqui tem vídeo no canal amorinha selvagem ou moranguinho selvagem crescendo também espontâneo muito legal é uma frutinha muito gostosa você pode aproveitar bastante dá para fazer geleia doces ou você simplesmente pegar do pé e comer se vocês notarem é bastante espinhenta então toma cuidado quando for enfiar a mão